Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos te mostrar como você pode colocar o seu GPS falso ali no Tinder. Então assim você conhece pessoas de várias partes aí do mundo, é só você trocar a sua localização que lá troca também no aplicativo. Mas antes queria pedir pra você já deixar sua curtida que isso ajuda muito e também é claro, já se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se. Clica também no sininho assim você ativa as indicações e não perde nenhum vídeo aqui no canal. E bom, como eu falei, vamos lá que eu vou te mostrar como você pode trocar a sua localização e assim ele troca lá no Tinder também. Então vamos lá que eu vou te mostrar hoje, é claro, usando o iandgo.nochar, que é só clicar no link que você já vai lá pro site. Você tem tudo sobre o aplicativo, tá bom? Sobre esse software, então entra aqui e também, é claro, se você tem alguma dúvida, aqui também você vai encontrar tudo sobre, tá bom? Mas aqui em cima você já pode clicar em teste grátis ou comprar agora pra você ter acesso a todas as funções. Então baixa aí no seu computador, instala, é super rapidinho e depois é só abrir o programa. E aí aqui no programa é muito fácil de se mexer também, tá? Como vocês podem ver, tem quatro opções aqui. Você tanto pode mudar a localização somente para um lugar, por exemplo, eu tô aqui e quero ir pro centro somente lá num ponto fixo. É rapidinho, aqui você consegue. Aqui em movimento de ponto único, você coloca que você quer ir pro centro e vai indo do seu local até o centro, entendeu? Tô dando um exemplo aqui pra vocês. Então ele vai fazendo toda essa movimentação. Aqui tem um movimento multiponto, que é a mesma coisa, mas você vai colocando pontos específicos, sabe? Pra ele fazer uma rota personalizada. Por último, é claro, o joystick, que pra mim é o melhor, principalmente pra jogar. Que você mesmo vai se movimentando ali em tempo real. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o mudar localização, caso você queira ir a um lugar específico que você gosta de estar ali no jogo. E depois eu vou mostrar pra vocês o joystick, tá? Então primeiro vamos mudar aqui a localização. Então clica aqui em entrar e você precisa conectar o seu dispositivo. Lembrando que se for iOS, gente, ele até conecta pelo Wi-Fi. Vai depender muito do seu dispositivo. O meu aqui, o PC que eu estou usando, ele não tem entrada de Wi-Fi. Então eu vou usar o cabo mesmo. Então já aparece aqui que conectou. Agora é só clicar aqui em próximo. E já aparece que tá fazendo uma instalação de um driver. É bem rapidinho. Então às vezes se você precisar, clica ali no botão de confiar. Também digita sua senha pra desbloquear ali o dispositivo. E é claro, espera mesmo a instalação do driver, tá? E aqui ele já mostra a localização atual, tá? E o destino. Então aqui é o seguinte, você vai colocar onde você quer estar, tá? Então eu vou colocar bem aqui pro centro mesmo, ó. Colocar mais pra cá. E é só clicar em começar a modificar, gente. É realmente muito simples, tá? Lembrando que você precisa mudar a sua localização antes de entrar no jogo, tá? Então não deixe o jogo aberto. Você precisa mudar a localização aqui primeiro pra daí entrar no jogo, tá? Então vou colocar aqui pra começar a modificar. Viu, ó. Ele avisa o que eu já estou falando pra vocês. Vou até colocar pra tirar aqui que eu já sei disso. E é só clicar em continuar. E pronto, gente. É simplesmente isso. Ficar aqui em joystick que pra mim é sério, gente. Isso aqui é muito, muito bom. E aqui no aplicativo, ó. No programa. Vou até colocar mais um aqui pra mostrar pra vocês, ó. Que aqui você consegue colocar a sua rapidez. Então você pode ir andando, de bicicleta, de moto até de carro. 100km por hora. Exatamente, gente. E é bem rápido mesmo. Então eu vou colocar andando 10km ali por hora. É bem lento mesmo, tranquilo. E aqui você vai colocar como você quer a direção, tá vendo? Então eu vou vir pra cá, ó. Vou mostrar pra vocês que eu vou vir pra cá. Ou eu posso vir pra cá também nas principais. Então, ó. Tá vendo? Que ele vai se movimentando. Eu posso vir mais pra cá. E se eu quiser que mude a velocidade, é só você clicar em parar aqui, tá? E aumentar a velocidade. Aí você continua andando de novo, gente. É muito, muito fácil fazer isso. E pronto. Agora você pode entrar lá no Tinder que ele já vai ter mudado a sua localização. Bom, então é isso, né, gente? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!